Posso usar depoimentos de clientes que presteis serviço para validar a mentoria? Deve. Então, essas primeiras validações, até os clientes pró-bono, eles devem ser feitos. O pró-bono, um dos grandes objetivos de você fazer de graça as primeiras entregas, primeiro, é para validar a sua entrega, o seu método, o seu produto, a sua mentoria, você ter a validação da entrega e também você colher depoimentos, que é uma forma de você realmente ajudar a pessoa a atingir o resultado. Então, sim, você deve coletar desses primeiros clientes que você validou a sua mentoria, porque esses primeiros depoimentos vão te ajudar nas suas próximas vendas para você continuar na sua espiral virtuosa. Tá bom?